Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar um corte que eu fiz, pois é, eu fiz um corte no meu cabelo novamente, tentei e dessa vez eu acredito que tenha dado certo, pelo menos eu estou gostando dele. Na verdade eu não fiz um corte, mas eu só aparei algumas pontas, pra quem já sabe, pra quem já me segue. Eu cortei o meu cabelo há mais ou menos uns sete meses, há uns sete meses, acho que é isso, e como eu cortei ele molhado, ele acaba saindo algumas pontinhas, acaba sobrando algumas pontas, porque o meu cabelo ainda não é totalmente igual, ele não tem a mesma textura em toda a minha cabeça. Então tem umas partes que são mais enroladas, outras partes são menos enroladas, então acaba que dá diferença quando eu faço o corte molhado, já que eu tenho que esticar o fio pra poder fazer esse corte. Então acabou que eu lavei meu cabelo direitinho, finalizei, aí no meu day after eu consegui tirar algumas pontinhas e eu gostei do resultado, e eu vim mostrar pra vocês como foi que eu fiz pra poder tirar essas pontas. Foi um método super moderno, super em alta, assim, só que não. Gente, eu descobri, olhando meu cabelo, se eu fizesse assim, a parte onde estava legal, ela ficava reta aqui, e as outras partes que não estavam legais, elas ficavam saindo. Então foi isso que eu fiz, eu coloquei a cabeça de ladinho e fui cortando reto o cabelo, e é isso. Agora vocês fiquem aí com as imagens, vê a minha felicidade, como foi que eu fiquei cortando esse cabelo, e é isso. Então, pra começar eu vou usar essa tesoura aqui, que ela é de cortar cabelo, mas ela não é profissional, mas dá pra quebrar um galho. Como vocês podem ver aqui, as partes onde estão sobrando do meu cabelo, então quero deixar ele mais arredondado. E tá vendo essas partes que estão sobrando, são exatamente as partes onde eu vou tirar. Infelizmente, da onde a câmera estava, não dava pra ver direitinho onde eu precisava cortar. Mas eu vou fazer realmente só um corte reto, pra poder tirar só essas partes que estão em excesso. Não tinha como eu colocar a câmera exatamente na minha frente, porque senão ia ficar na frente do espelho e eu nem consegui fazer o meu corte do jeito que eu tinha imaginado. Então por isso que eu tive que colocar um pouco mais de lado assim. Mas é simples, é só realmente a questão de você colocar a cabeça de lado e ir cortando reto, fazendo realmente esse corte reto. E só no fim do cabelo ali, quando já for subindo mesmo, no fim ali do lado esquerdo do cabelo, eu ia começando a dar uma arredondada, ia começando a arredondar. E aí, eu fui e joguei o cabelo todo pro outro lado e fui fazendo do mesmo jeito. Esse lado eu já estava mais corajosa. Já que eu vi que o corte estava funcionando, já estava mais confiante e cortando mais. Então, fui cortando. Mais ou menos reto. E quando volta, fica todo curvadinho. Depois eu voltei a cabeça pro lugar e fui tirando realmente as partes que estavam, ainda estavam sobrando. Aí, vocês podem ver mais ou menos como o corte ficou. E eu vou tirar agora um pouco aqui do... E agora eu vou tirar aqui um pouco do comprimento, porque ainda está um pouco com o rabinho, então... Fui bem corajada dessa vez, porque eu fui meio que no olhômetro mesmo. E eu sou um certo receio em fazer isso, mas super gostei. Eu tenho um pouco de receio de ir fazendo assim, meio aleatório, mas super gostei do resultado. E aí, vocês podem ver como o corte ficou. Bem melhor do que antes, bem mais arredondadinho. Então, do jeito que eu gosto. Então, eu estava mega feliz. E essa foi a quantidade de cabelo que eu tirei. Foi mais ou menos uma mão. Pois então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como foi que eu fiz esse corte aí, meio doido. Mas deu certo. Pelo menos até agora eu tenho gostado. Então, acho que deu certo. Ele já está mais redondinho, mais bonitinho. Então, gostei bastante. E é isso. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra mim. Dá um joinha, porque ajuda super na divulgação. Se inscreve aqui no canal. Eu estava dando reparo nesses dias e descobri que muitas pessoas assistem aos vídeos, mas não são inscritos. Então, se inscreve aqui. Se inscreve aqui embaixo. Então é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!